Olá, tudo bem? Aqui é a Lu Pimentel, eu sou especialista em sono materno infantil e eu resolvi fazer uma série de cinco vídeos para falar sobre quais são as principais situações clínicas e do próprio desenvolvimento dos bebês que podem interferir no sono deles. E nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre a dentição, ou seja, o nascimento dos dentinhos. Os dentinhos, eles podem começar a aparecer a partir dos três meses, no geral eles acontecem a partir dos seis, mas eu já vi bebês que os dentinhos começaram a nascer lá já para quase um ano de idade. Eu sempre digo assim, quanto mais tempo demora, eu enquanto mãe acredito que é melhor, porque o nascimento dos dentes realmente pode interferir bastante no soninho dos bebês, né? Principalmente nessa fase inicial, porque os dentes, esse nascimento dos dentes causa um incômodo, um desconforto, até que essa gengiva seja rompida, né? Ela pode ficar inchada, ela pode ficar avermelhada, tá? Então, existem alguns sinais, né? Que podem demonstrar para a gente, pode ser um dentinho que vem por aí. E quais são esses, né? Bebês babando, colocando muito a mão na boca, geralmente eles colocam muito a mão na boca, mas quando os dentes estão para nascer, eles colocam com muito mais frequência e às vezes eles levam lá atrás, né? Dependendo do dente que está para nascer, fica mordendo tudo que eles pegam. Então, qualquer objeto que pegue, eles ficam mordendo, tá? Então, às vezes eles ficam mais chorosos, ele está dormindo, fazendo a soneca, de repente acorda chorando, tá? Então, tudo isso aí sinaliza para a gente que pode ser um dentinho que está nascendo. É muito comum, por conta desse desconforto, o bebê ter dificuldade de fazer as sonecas mais longas, despertar mais vezes à noite, né? Esse despertar à noite está muito associado com esses incômodos, desconfortos e, geralmente, à noite, é quando o bebê ele fica mais parado, mais sozinho, sem estímulo por um longo período. Então, ele pode sentir, inclusive, mais dor quando ele está dormindo à noite e ele pode requisitar mais mamar. Por quê? A sucção ajuda o bebê a relaxar, diminui um pouquinho esse desconforto, né? Quando o bebê ele está sugando, quando ele está mamando, ele libera algumas substâncias, né? O corpinho dele libera algumas substâncias que ajudam nesse relaxamento e melhoram esse desconforto. E aí, já dando algumas dicas para vocês, não há problema em intensificar essas mamadas durante o dia. Se o bebê está requisitando, se você percebe que ele está realmente muito incomodado com o nascimento dos dentes, especialmente se for necessário fazer isso para ou incentivar que ele faça a soneca, ou prolongar essa soneca por mais um tempo, se o bebê acordou, né? Está muito incomodado, você está em casa, não tem problema em oferecer essa mama, porque é um período, né? Que ele está passando por algo que realmente está interferindo ali no próprio desenvolvimento dele, está interferindo nesse sono. Então, quanto mais ajuda a gente der, melhor, né? Nesse sentido. E pensa também que é uma fase que vai passar. E aí, já compartilhando outras dicas sobre o incômodo dos dentes. Você pode oferecer coisas geladas para o seu bebê, colocar na boca. Algumas mães fazem picolé de leite materno, acho bem legal. Então, você pegar vasilhinhas que a gente até encontra, né? Menosinhas, assim, de picolé, né? Que fica no paletinho, você coloca o leite materno, coloca no congelador. E aí, dá para o bebê chupar. Obviamente, se for verão, se não for muito frio esse, ele não está resfriado, né? Então, porque o gelo, as coisas geladas, a água gelada, ajuda a diminuir esse desconforto e incômodo, né? Como se desse uma anestesiada na gengiva, tá? Então, dá objetos gelados para o seu bebê morder. Às vezes, tem mordedores próprios para isso e que o bebê possa estar colocando na boca. Ou uma fraldinha. Às vezes, a própria fralda, né? Ela tem uma certa aspereza que quando o bebê coloca na boca, ajuda a coçar a gengiva. Então, ofereça coisas que o seu bebê, ele possa coçar essa gengiva. Porque alivia um pouquinho esse desconforto, né? E, em certa medida, aí já falando sobre mãe, empiricamente, eu acho que ajuda, né? Esse dentinho aí, rompendo essa gengiva. E tudo que a gengiva é rompida e que o dentinho sai, esse desconforto, ele também costuma desaparecer, tá bom? E com relação ao sono noturno, a gente precisa de ter muita paciência. Porque, realmente, ele pode acordar mais vezes. E é importante esse acolhimento. E pode ser que você tenha que oferecer mais o leite materno, mais a mama nesse período, né? Se ele usa a chupeta, você pode também estar oferecendo a chupeta. Porque a sucção ajuda, né? A relaxar e a dormir melhor. Mas, se você não dá chupeta, também não precisa introduzir a chupeta. Só por conta disso, você pode usar dessas outras dicas que eu dei aqui. E se você já passou por isso ou está passando, tem alguma outra dica aí também? Compartilha aqui nos comentários. Acredito que outras mães vão gostar de saber. E eu também, né? Aumentar esse meu repertório. E outra coisa, né? Que eu já ia esquecendo de falar. Existem algumas pomadinhas, algumas substâncias que ajudam nesse desconforto. Mas, nesse caso, é sempre bom conversar com o pediatra. Porque, apesar de alguns são naturais ou fitoterápicos. Mas, de uma certa forma, é um medicamento também. E seu bebê, ele é muito novinho, né? Ele ainda está nessa fase de desenvolvimento aí. Tudo que a gente for oferecer, precisa realmente desse acompanhamento, tá? Dessa indicação médica. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre os desconfortos gastrointestinais, né? Como são eles? Como é que ele acontece? O que a gente pode fazer para identificar se isso aí está interferindo no sono dos bebês? E como é que a gente pode também ajudar eles a dormir melhor, caso esteja passando por essas situações? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!